Olá pessoal, para quem me segue aqui sabe que eu moro na cidade de Orlando e desde quarta-feira com o acidente do Gugu aqui na cidade, eu tenho recebido bastante mensagens de brasileiros, né, querendo saber como que tá as coisas aqui em Orlando com relação ao acidente, né, e ontem a gente teve a notícia do falecimento do Gugu. Eu pensei um pouco se eu faria esse vídeo ou não, porque a gente nunca tá preparado pra falar sobre um assunto, né, como esse e de uma pessoa que fez parte da infância da maioria de nós, né, eu cresci assistindo o programa do Gugu e é muito triste falar sobre isso. Mas a ideia do vídeo é responder as mensagens, né, das pessoas que estão no Brasil, querendo saber o que aconteceu realmente aqui e eu não conheci o Gugu pessoalmente, né, aqui Orlando é como uma cidade pequena mesmo, as pessoas acabam se conhecendo. As filhas do meu amigo Ricardo, né, estudaram com as filhas dele, tiveram um contato, assim, e aqui a gente acaba se conhecendo bastante, as pessoas se falam muito, então sempre tem alguém conhecido e aí a gente soube através deles, né, desses amigos incomuns, o que aconteceu, acho que muita gente já tá vendo na internet, né, o pessoal tá falando sobre o que aconteceu exatamente e aí a primeira questão que me perguntaram foi sobre o acidente mesmo, né, sobre as casas de Orlando, se elas são realmente casas seguras, porque ele teve um acidente doméstico, né, eu já fiz um vídeo com o Ricardo Molina, eu vou deixar até no final desse vídeo pra vocês verem como que é feito uma casa nos Estados Unidos, né, ela fala até que são casas de papelão, que qualquer ventinho, qualquer coisa derruba, na realidade não é isso, bem pelo contrário, as casas aqui, as novas agora, né, principalmente, elas são bem reforçadas, mas o sótão que foi onde aconteceu o acidente do Gugu, né, ele realmente, ele não é preparado pra que a gente ande nele, né, o sótão, ele é meramente quase decorativo, na verdade, você pode colocar as coisas, guardar coisa em cima do sótão, mas coisas leves, porque o que acontece, ele é feito com placas de gesso, né, e ele tem as vigas de madeira, mas não tem placa de madeira em cima, então é só gesso e lá de cima não dá pra saber onde a viga, onde você pode pisar, e aí realmente é muito fraco, e aí acontece a queda, né, a quebra se realmente você pisa no gesso, e provavelmente o Gugu não sabia disso, a realidade é que a maioria dos brasileiros que vivem aqui acaba não sabendo disso, porque no Brasil é diferente, né, as construções, e aí chega aqui e acaba não sabendo que aqui é dessa forma, então realmente é muito frágil, e foi o que aconteceu, o Gugu subiu, pisou numa dessas placas de gesso, e aí houve a queda, que, enfim, né, que acabou acontecendo essa tragédia que a gente nunca espera, né, O Gugu, ele ficou internado aqui num hospital bem conhecido da região, que é o Orlando Health Medical Center, e lá ele tá fazendo, hoje, né, no sábado, os médicos começarem o procedimento de doação de órgão, e só depois desse procedimento que aqui eles emitem o atestado de óbito do paciente. Hoje, sábado, tá acontecendo esse processo pra que eles possam fazer o atestado de óbito, não sei como é no Brasil, mas aqui funciona dessa forma, só depois desse procedimento que eles fazem esse atestado. E sobre a comunidade brasileira, né, que me perguntaram bastante sobre isso também, os brasileiros aqui estão, como no mundo inteiro, né, onde tem brasileiro que sempre acompanhou todo o trabalho do Gugu, tá todo mundo bem, assim, chateado, bem chocado com o que aconteceu, muitos brasileiros foram até o hospital, eu faço parte de um grupo de mídias aqui em Orlando, a gente tem, a gente se fala bastante, né, inclusive tem um grupo de WhatsApp só das mídias de Orlando, e muitos das mídias ficaram, acompanharam todo esse processo desde quarta até sexta dentro do hospital, né, e aí foi mantendo a gente informado sobre a família que ia chegando, sobre tudo que ia acontecendo, e as mídias trabalharam muito juntas, né, as mídias brasileiras que vivem aqui com a mídia do Brasil, pra poder tá mantendo todo mundo muito atualizado, e assim, eu vi um grupo de mídias muito, muito comovido, né, com o que aconteceu, acho que foi difícil pra todo mundo, pra todo mundo que tava lá cobrindo o que tava acontecendo, pro pessoal que tava no hospital, a gente, eu conversei com bastante jornalista daqui, que assim, se emocionou várias vezes na hora de falar sobre a situação do Gugu, então é realmente algo que comoveu toda a comunidade brasileira aqui em Orlando, nos Estados Unidos, né, e também, enfim, em todos os brasileiros espalhados aí pelo mundo. E é isso, gente, a ideia do vídeo foi responder um pouco das perguntas que me fizeram, e explicar bem sobre essa parte da casa, né, porque as pessoas sempre têm um pouco de dúvida sobre como que é a casa americana, se elas realmente são casas frágiles, e na verdade não é, mas essa parte do sótão realmente é no formato que eu falei, né, bem, bem frágil. Bom, quero terminar esse vídeo, assim, dizendo que eu olho pra que Deus possa confortar o coração dessa família, que eu tenho certeza que tá sofrendo muito com essa perda desses filhos, né, que perdeu o pai tão jovem, dessa mãe que tem 90 anos, né, que tá aqui, que Deus possa tá cuidando deles, dos amigos, de todo mundo que tá sofrendo com essa perda. E é isso, gente, a gente se vê aí num próximo vídeo, que Deus abençoe todos vocês.